Fala amigas, eu acho que desse que tá comigo é pra cá, vem tudo junto a mais um vídeo, hoje eu estou aqui pra fazer mais um vídeo que vai estar, e hoje eu vou jogar... Deu, 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 em combate, em combate, em combate, em combate, em combate, em combate, e eles ficam avançando, e não, ben, que ele! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.